Olá, seja bem-vindo ao canal Produto em Vídeo. Nesse canal, falamos sobre cosméticos e naturais, dizendo seus benefícios, composição principal e modo de uso, mostrando as maravilhas que te aguarda. Nesse vídeo, desperte a feminilidade e o romance com o Eau de Parfum Rosa da Bulgária, da flora pura. Com óleo essencial de rosa búlgara, extrato de tangerina e jasmim, oferece propriedades afrodisíacas, calmantes e energizantes. Aplique o perfume nos pontos de pulsação para melhor difusão e desfrute da elegância, romantismo e sofisticação.